Música Parlamento Nacional, o seu governo foi de medidas sobre a solução do problema do passaporte. Também prejudica a paciente Sira, atuja o tratamento e rai-liur. Realmente tinha moras, balas, níveis, lolos, evacuados na cidade, mas balas gravemente, mas dificuldades não se encarar. Boa ideia é ver, passaporte mate, mas de arrancada que Bela saiba livre, e todo mundo viajou, não é complicado o bote, quando está em cara, a imigração é uma raiz, é uma raiz, é uma raiz. Não temos deputada bancada SINERT, Fernanda Lai, o suporte competente, atuja o problema do passaporte. Orçamento NEBE prevê rodir a produção passaporte Hamuto Kriung Atusura Resin, Zemro Santos Dulcita Costa, GMN.